O Graça é um homem de cultura, no âmbito mais geral. É um homem que se interessa pelo seu métier de compositor, mas que está atento às questões do pensamento, às questões da criação literária, da criação artística do seu tempo. Em todos os outros ramos, estamos longe de conhecer na devida medida a obra do Graça. E quando a ouvimos e quando a estudamos, nós apercebemos que estamos perante um monumento fundamental da cultura portuguesa do século XX. Lembro-me, por exemplo, que na Austrália levei arranjos que o Graça fez de espirituais negros, americanos, porque se proporcionava, o texto é inglês, era óbvio. E eu apresentei o Graça e são reações de absoluta curiosidade, inclusivamente professores de música australianos que me vieram pedir as partituras. Partituras que eu, na realidade, não tinha e tive de lhes mostrar, porque aquilo que eu tinha eram manuscritos. Porque, infelizmente, não está tudo editado. E falta muito esse trabalho de edição. E aí E quando o Graça chegava, era uma desgraça. Era uma desgraça. Ele chegava lá e varria os nossos papéis e punha-os dele. Ia trabalhar. Ia mesmo trabalhar. Havia o Domingos Bom Tempo. Ele era o Domingos Mau Tempo. E a gente tinha muito respeito. Era muito boa a pessoa. A altura do nosso amigo Corxefel, pô-los a trabalhar, com grande desespero deles, que diziam que eu gostava das férias. Aquelas férias eram para descansar, não para trabalhar. Havia um ritual. Porque o Graça impunha um horário para se jogar ping-pong, para se fazer barulho, etc. E, portanto, tinha que ser cumprido. Eu penso que ele se integrou na nossa família de uma forma tão natural que nós nem nos apercebíamos. Pronto. Era o Graça. E cá estava o Graça. E mal abri a porta, a primeira coisa que dizia era lá tem você a televisão ligada. Mas não se pode conversar. Normalmente, aos Domingos, ia à nossa casa, almoçava e depois passávamos uma tarde a fazer música. Eu tocava. Depois era a minha vez de eu também ter que tocar. Também tinha que tocar. Às vezes era obrigado a tocar, apesar de não me apetecer muito. O fato é que eu senti sempre uma certa identificação com a música. Quer dizer, revejo-me, de certa maneira, nela, como se fosse uma espécie de um retrato. O Graça tinha uma particularidade, que eu não sei se todas as pessoas partilham, que ele achava que quando só havia música era o silêncio absoluto. Eu perguntava-lhe, Lopes de Graça, o que é que você quer ouvir? E ele dizia assim, Mozart. O que é? Qualquer coisa. Qualquer coisa. É fantástico, não é? Julgo que os amigos dele foram sempre a sua família. Portanto, ele viu sempre os amigos mais próximos, como era a grande família dele. Ele disse-me uma vez que podia ter casado porque teve uma pessoa de quem gostou muito, que eu não sei quem é, porque ele nunca me disse o nome. Mas foi quando ele veio de Paris, quando veio para Portugal, com quem ele conviveu mesmo. E que ele disse, eu poderia ter casado com essa mulher, não casei porque as dificuldades financeiras eram imensas. Eu não tinha capacidade, não podia ensinar, não podia, não tinha uma maneira fácil de viver e a minha situação económica era mais que fragilizada. Como por acaso, eu estava a me recordar de uma conversa já depois da refeição, todos ainda sentados à volta da mesa, e estava-se a discutir o Camilo Castelo Branco e o Eça de Queiroz. E umas pessoas gostavam mais do Eça, outras mais do Camilo, e o lema do Graça dizer, eu choro a ler Camilo. O prazer do confronto, o prazer da contradição, ele tinha a alegria dessas polémicas e algumas delas ficaram célebres, não é? Lembro de uma vez, até uma vez em casa dele, no dia 1 de outubro, que era o Dia Mundial da Música, antes de ele fazer as pazes com a Gulbenka, e havia um conselho qualquer na Gulbenka, e ele dizia que ia lá, e ele dizia, não, 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 a gente faz aqui a nossa música, não há nada a ouvir os conselhos da Gulbenka, eu prefiro tocar em casa com os amigos, não, tocávamos, sei lá, tocávamos coisas simples. Porque o Graça tinha um erro muito próprio, e se via que alguém estava a ser importante ou vedeta, o Graça imediatamente punha a ordem nas coisas, no quem diz, aqui sou eu. Meu pai diz assim, fui aluno de Lopes Graça, aluno na música, e até morrer seu médico. Estudei sobretudo Bach, sempre. Contratei com o seu espírito indomável até à morte. Tudo em música tinha que ser levado muito a sério, não é? e isento de negócio, e de exibição. A sonata foi também uma forma de resistência. Aliás, como a geral do San Carlos, por exemplo. Mas toda a cultura, por definição, é resistência. O Graça vinha com muita frequência ao Porto. Aliás, dizia esta coisa, o Porto é a minha cidade musical, ele estreou aqui uma série de obras. O Graça era considerado, digamos, o Bartók português, não é? E o Jorge Peixinho. Isso é uma coisa tola. Não tem nada a ver com o Bartók. Percebe? E o Graça ficou desatisfeito. É um compositor a que nos temos que habituar. Muito difícil de ouvir. É uma escrita, de alguma maneira, torturada. Às vezes até mal disposta. Outras vezes muito lírica e muito bonita. Que requer ouvidos pacientes e curiosos. Tchau. 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 Tchau.